Aprender sempre, ensinar cada vez melhor. Esse é o lema que usamos na comunidade educativa SEDAC quando o assunto é formação de educadores. Nos episódios anteriores, a gente falou que o coordenador pedagógico deve ser o grande articulador das aprendizagens na escola, estar à frente da formação dos professores. Mas para ocupar esse papel, como esse profissional se forma? É sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje no Na Escola, um podcast para educadoras e educadores. Esse é o 11º episódio do podcast e o 4º dessa segunda temporada, que tem como objetivo discutir o papel da coordenação pedagógica. As discussões são sempre inspiradas em um dos capítulos do livro Coordenação Pedagógica Identidade, Saberes e Práticas, que foi produzido por nós, da comunidade educativa SEDAC, e que acaba de ser lançado pela Moderna e Fundação Santiliana. Eu sou a Viviane Anselmo e vou conversar com a Erika Faria Dutra e a Sandra Medrano, ambas coordenadoras pedagógicas na comunidade educativa SEDAC e participaram da elaboração do capítulo 4 do livro, a partir da experiência que tem na formação de professores e coordenadores pedagógicos de redes públicas. Olá, Erika. Olá, Sandra. Sejam muito bem-vindas. Olá, Vivi. Obrigada. Olá, Vivi. É um prazer receber vocês aqui e poder ouvi-la sobre essa questão tão fundamental que é a formação da coordenação pedagógica. Vamos começar com você, Sandra? Porque a gente sabe que muitas vezes o coordenador assume esse cargo por ter sido um professor que se destacou na atuação em sala de aula. Mas tem essa chavinha, né, de pensar nas aprendizagens de uma turma para pensar nas aprendizagens de toda uma escola. É uma chave que não vira de uma hora para outra, né? Então, qual que é a importância da formação nesse processo de um coordenador? E qual que pode ser o foco de estudo e aprimoramento do coordenador no espaço escolar? Acho que você traz uma coisa que é muito comum mesmo, né, um professor, um bom professor que se torna coordenador. Acho que ele é uma condição importante porque um bom professor é alguém que sabe muito do seu conhecimento diário, né, tem conhecimento específico do conteúdo que ele vai abordar e também tem conhecimento sobre como se ensina e como se aprende. Acho que são coisas muito importantes para um coordenador. Mas isso não basta, porque o coordenador, ele vai ter que pensar também, de forma geral, nas condições que todas as turmas e todos os alunos, inclusive os professores, precisam ter garantido para que eles possam aprender todos para garantir a da aprendizagem ao final. E aí, um coordenador, ele precisa pensar em questões que não estão no dia a dia de um professor, né? Então, ele vai precisar pensar como é que se dá a gestão com o diretor para garantir as aprendizagens das crianças. Qual é o plano de formação que ele precisa pensar para o seu grupo de professores para garantir que eles possam ter um espaço de um aprimoramento. Pensar em quais estratégias formativas ele vai lançar mão em determinadas reuniões. que tipo de acompanhamento das práticas de sala de aula que ele pode realizar para que ele possa apoiar os professores no que eles realizam no dia a dia para que, ao fim de um processo, os alunos tenham garantido as aprendizagens. Então, acho que são muitos conteúdos que são específicos que não estão necessariamente na sala de aula, na relação entre os professores e os alunos. Muito bom te ouvir, porque a gente vê que é bastante coisa, né? Que vão além dessa bagagem que a gente traz como professor, como professora, né? E partindo disso, de que não basta o que a gente traz nessa bagagem como professor, você poderia falar, Érica, um pouquinho de como, então, que a gente cuida dessa formação? No livro, a gente destaca dois movimentos de autoformação, né? Um que é mais pessoal e outro que é coletivo. Você conta um pouco para a gente sobre esses dois movimentos, como eles acontecem, como eles se articulam? Claro, Vivi, acho que a Sandra traz aqui aspectos importantes do papel do CP, né? Do que ele precisa dar conta e pensar no seu dia a dia. E que ele não acorda coordenador, né? Ele não vira coordenador da noite para o dia. E esse processo de estudo, de aprimoramento, acho que tem esse movimento que é pessoal, que ele vai pensando, né? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus desejos pessoais em buscar saber mais? E, então, ele se lança no mundo da internet com lives, com cursos, ou procura instituições renomadas, instituições que oferecem oficinas, cursos de especialização para o seu aprimoramento. Então, esse é um movimento mais pessoal, de busca pessoal, né? A partir também do que ele observa que é uma necessidade dele. Agora, esse outro movimento que a gente está chamando de um movimento mais coletivo, ele tem a ver com o trabalho que outros coordenadores, em especial de uma rede de ensino, desenvolvem. Então, a equipe da secretaria pode organizar um coletivo, encontros com esses coordenadores para pensar o fazer desse coordenador, né? Quais são as demandas e os desafios que esta rede, que esta instituição, que as instituições ali dessa rede, desse grupo, enfrentam? Quais são esses desafios? E eu acho que esse é um movimento muito importante, porque vão pensando juntos, né? Como tratar de questões que são específicas da prática do coordenador. E, às vezes, é muito específico daquele lugar, daquele território, né? Então, pensar em soluções conjuntas, poder se beneficiar da competência do outro. A gente sempre diz isso, né? Que nesse trabalho cooperativo, de aprendizagem compartilhada, eu acho que é um movimento muito importante de acontecer. Fiquei pensando que acho que tem uma coisa também aí, quando o coordenador pensa na sua própria formação, é pensar que o cargo de coordenador pedagógico é muito recente. É importante ele pensar que também tem uma concepção diferente, e aí é interessante ele contar com outras pessoas, porque nem sempre fica claro para ele que os dilemas e os desafios que ele vive na escola são os mesmos que outros. Então, estar nesse coletivo ajuda muito nisso que a Erika está falando de constituir como grupo e avançar e aprimorar. E vai ao encontro de como a gente acredita que a aprendizagem acontece, né? É na interação com o outro que isso se dá, e não seria diferente com esse coordenador pedagógico, né? Quando vocês falam em movimento, em processo, em colaboração, a gente sai de uma visão imediatista para pensar em construção mesmo, né? Em uma construção colaborativa e que se dá no cotidiano, que se dá ali no próprio território. E é bacana isso, porque no livro a gente enfatiza a importância de uma atitude crítica, reflexiva da coordenação, e também destaca a necessidade da reflexão durante a ação, né? Que é isso que a gente está falando dali, do contexto. Nas diversas decisões que ela precisa tomar junto aos professores, e também, posteriormente, na reflexão sobre a ação realizada, né? Usando esse distanciamento a favor da ação. Tanto para pensar em ajustes, como para propor novas estratégias, novos caminhos. Você pode dar um exemplo para a gente, Érica, de como isso acontece no trabalho da coordenação pedagógica? Acho que posso, sim. Queria só destacar, Vivi, que vários são os especialistas, pesquisadores, que falam desses níveis de reflexão, né? E que há essa reflexão durante a ação, que muitas vezes a gente age na urgência, é assim que o Perrino traz, né? E há também essa outra reflexão da ação distanciada. É quando você sai da situação vivida e pensa sobre ela. E esse é um momento privilegiado de aprendizagem, porque quando você se distancia, você consegue observar coisas, pensar em coisas que você não deu conta, né? Na imersão lá da ação, né? Acho que um exemplo potente é quando, numa prática de formação, numa reunião de formação de professores, você planeja uma pauta, de repente você se vê ali com alguns comentários que você não tinha antecipado, ou deu margem, né? Deu um espaço para os professores trazerem aspectos que não estavam previstos, né? E ali, durante a ação, você toma uma medida, toma uma decisão para acolher aquela demanda que aparece, continuar com ela, ou guardar para um momento posterior. E depois dessa reunião, o coordenador tem a oportunidade de olhar para essa situação e pensar o que que nesta pauta deu brecha para ele, para esses professores falarem o que falaram, né? Trazerem certos conteúdos que talvez ele não tinha tão pensado antes. E, a partir disso, como que ele pensa o restante desse percurso formativo, né? A próxima ação, a próxima reunião, o que que está previsto? Ele vai considerar? Como que ele considera isso? Então, acho que esse é um exemplo que impacta ali na ação dele. E fiquei pensando que um outro exemplo seria uma das práticas que a gente tem defendido é a observação de aula, né? Como um fazer do coordenador pedagógico muito potente no acompanhamento das práticas, do trabalho do professor e das aprendizagens das crianças. E ali, a professora observada vai tomando decisões e o coordenador vai registrando, fazendo seus registros, às vezes agindo junto com o professor. E quando ele sai daquela situação e volta para a sua sala para pensar que devolutiva vai dar para essa professora, é o momento de distanciar daquela situação. Ele vê com outros olhos ali, né? É uma outra lente que ele precisa colocar e fazer. Como que eu olho para a prática dessa professora agora, distanciada, e como que eu posso ajudar essa professora a avançar, né? Então, aqui também é um exemplo de dois níveis de reflexão. Um mais durante a ação e o outro distanciado, neste caso, na devolutiva que ele dá para o professor, que permite a gente entender que ele consegue ver coisas diferentes, ele, inclusive, linkando com a questão anterior que a gente trouxe, dele se ver nessa situação enquanto coordenador pedagógico, pensar, poxa, como que eu posso ajudar essa professora? Como que eu posso ajudar essas crianças? O que eu preciso pensar na minha própria formação que contribui para o avanço do trabalho desta professora? Como que eu trago discussões desse individual, de cada turma, de cada sala de aula para esse coletivo que é do corpo docente, nas reuniões, como eu também trouxe no outro exemplo? Então, acho que são situações potentes de a gente pensar e de investir, né? Da coordenação, investir para que, de fato, isso não se perca nessa rotina tumultuada que o coordenador pedagógico tem na escola. Acho que esse é um exemplo bom para pensar aquilo que a gente estava falando na primeira questão, de um conteúdo que foge muito do trabalho do professor. Porque é isso que a Erika está falando. Quando ele pensa nesses acompanhamentos, ele consegue olhar o que é específico que ele tem que pensar para aquele professor numa intervenção mais voltada para aquela situação e o que é geral que pode ir para um plano de formação. Esse tipo de conhecimento é um conhecimento que é do métier, da prática do coordenador e que não é da sala de aula específica, né? Acho que dá para fazer um paralelo com uma coisa que a gente faz em sala de aula com as crianças, que é o que é específico de intervenção para aquele aluno e o que é que eu faço de uma forma geral porque é um conhecimento importante para toda a turma. Mas essa mudança de degrau do que é de sala de aula para um trabalho de coordenação com a formação dos professores, acho que merece uma reflexão diferente e nem sempre é claro para o coordenador, né? Muito legal esse link e a forma como vocês foram trazendo, porque acho que os exemplos vão ajudando a gente a visualizar o que que significa essa atitude crítica e reflexiva, né? A gente vai colocando luz no que isso significa. Muito bacana e a gente adora trazer para a conversa uma das sessões que está presente em todos os capítulos do livro que é a mão na massa porque traz exatamente esse fazer ilustrando a nossa conversa. E nesse capítulo a gente traz o relato de uma coordenadora o coordenador que ilustra bem essa ideia que abriu o episódio que é a melhor forma de aprender e ensinar. Vocês poderiam contar um pouquinho qual que é a proposta dessa sessão no capítulo 4? Então, nessa sessão, né? No mão na massa nesse capítulo que a gente tentou trazer uma situação específica vivida por uma coordenadora numa escola mas que quando a gente olha dá para fazer um raio-x do que é uma situação generalizável para outras situações. O exemplo que a gente trouxe é pensando muito nisso que a gente estava falando agora, assim, como é que a partir de uma questão que aparece ou no acompanhamento de sala de aula ou numa demanda que aparece da equipe pedagógica a gente transforma isso num conhecimento a ser reorganizado aprimorado com a equipe. Então, nesse exemplo a gente trouxe uma demanda da equipe escolar que era de pensar num acervo de sala que colaborasse com a formação leitora das crianças. E aí, a ideia a coordenadora ouvindo essas colocações pensou numa situação que pudesse levantar. Quais eram as questões envolvidas aí? O que era a favor dessa montagem desse acervo? Quais eram as dificuldades e os desafios? E quais eram as questões para se considerar caso fosse montar esse acervo de sala? Então, primeiro fez um levantamento com a equipe sobre isso depois a coordenadora se debruça em questões teóricas mesmo faz um levantamento bibliográfico a respeito estuda coisas que estão relacionadas às concepções da formação desses alunos como leitores que estão de acordo com os princípios do projeto político-pedagógico da escola e aí leva de novo para o grupo de professores mas já com uma estratégia formativa para a discussão sobre essa proposta faz uma organização com o grupo e alguns combinados de como isso pode ir para a sala de aula e ser objeto de observação e investigação didática mesmo com os grupos de professores sobre o uso desse acervo aí após um período de organização disso e utilização se retorna com mais subsídios tanto dos professores quanto do acompanhamento da coordenação para construir um conhecimento sobre essa estratégia essa oferta de leitura na escola e com isso se constrói um conhecimento didático específico na escola e é possível então organizar um documento que fala sobre como é que essa equipe entende o acervo de sala dentro da proposta político-pedagógica da escola e esse documento ele vira um documento aberto para aprimoramentos melhorias e retomadas a partir da experiência que eles vão tendo com o uso desse acervo então acho que a ideia era mostrar como é que uma situação problema move a coordenadora a estudar mais sobre aquele tema levar o tema para discutir com os professores por isso que a gente falou de um jeito de aprender a ensinar porque aí ele a coordenadora proporciona essa discussão e a coisa de sistematização mas sempre uma avaliação continuada na melhoria dessa prática acho que esse exemplo que a Sandra dá ele é ótimo para a gente pensar que sim o coordenador pedagógico ele é um parceiro mais experiente mas essa construção coletiva no apoio com o corpo docente é acreditar de fato que cada um pode contribuir e que a construção então que se dá nesse coletivo é que vale isso é incrível quando você disse que isso move a coordenação pedagógica de novo veio a ideia de movimento e todo esse percurso do movimento da coordenação está lá disponível então para a gente ler para a gente se apropriar e se identificar pensar na própria prática que essa é muito a ideia do mão na massa e aí agora a gente chegou naquele momento do podcast em que trazemos experiências práticas de educadoras e educadores que estão lá no dia a dia da escola então eu estou falando do quadro Direto da Escola Direto da Escola no episódio de hoje a gente vai conhecer a vivência de Claudiane Araújo da EMEI Arco-Íris de Lagoinha em São Paulo então vamos ouvi-la um grande desafio quando a gente precisa cuidar da nossa própria formação enquanto coordenador as demandas que a escola já tem da função do coordenador isso já acaba que tomando conta de toda a nossa rotina dentro da escola então oito horas por dia acaba ficando pouco mas o que eu prezo por já estar organizado planejado na minha rotina é de ter tanto esse tempo que eu estou junto com os meus professores mas também de já estar previsto na minha rotina o meu tempo de estudo embora ele não seja suficiente porque muitas coisas a gente precisa trazer para casa precisa buscar em um tempo assim com mais tranquilidade que a escola é bem agitada enfim mas eu já tento prever isso dentro da minha da minha rotina e o outro ponto é ir buscar outras fontes né de autores que a gente tem como referência e ver na formação de leitores de estar sempre se atualizando ali na revista Emília atualizando com os autores Délia Lehner então sempre estar se nutrindo para poder ser esse ponto tanto de apoio para os professores tanto que já estão na rede quanto para os professores novos que chegam todos os anos então aí é sempre estar se nutrindo em estudo né em formação de pedir socorro lá no SEDAC de né estou precisando falar de determinado assunto porque senão a gente fica repetindo muito as coisas e acaba que esse professor que já está com a gente na rede ouvindo todo ano a mesma coisa então a gente precisa falar do mesmo assunto mas de ter estratégias diferentes então a gente enquanto coordenadora tem que ser esse parceiro mais experiente para ser esse ponto de apoio para que a leitura chegue com qualidade na ponta que é para as crianças então a partir dessa fala da Claudiane que acho que vai ilustrando um pouco de tudo que a gente conversou né vocês gostariam de comentar algum ponto da fala dela é acho que a fala da Claudiane é perfeita para falar desse tema que a gente está abordando hoje porque acho que ela fala de três aspectos bastante importantes quando se pensa no cuidado com a própria formação ela fala sobre o tempo de dedicação né ela coloca ela salienta da organização da rotina para ser considerado um tempo de estudo que ela fala não é suficiente acho que dentro das demandas que um coordenador tem na escola realmente acaba não sendo tão adequado mas ter garantido já é uma sinalização importante da relevância desse momento ela fala também sobre a busca de outras fontes autores referências atualizações e acho que o que ela coloca é bastante importante e mostra como é que um coordenador precisa ela usa esse termo né se atualizando o tempo inteiro porque tem essa situação de que você lê e gosta muito do que um autor está abordando mas que outras coisas você pode estudar e se aprofundar e uma das coisas é a gente olhar as fontes de referência desse autor que a gente gostou muito então o que ele leu o que ele estudou para escrever isso é uma dica assim de como se pode ir numa constante se aprimorando e estudando cada vez mais e ter essas referências de outras pessoas outros parceiros e tal e um último ponto que ela destaca também é da importância do coordenador ser esse ponto de apoio dos professores esse parceiro mais experiente então essa responsabilidade de realmente se manter atualizado estudando e refletindo sobre sua prática achei bonito quando ela diz que ela precisa se nutrir para ser o ponto de apoio dos professores e ela também destaca que às vezes o conteúdo é o mesmo entra professor novo muda o grupo ou aquele conteúdo nunca a gente se esgota um conteúdo a gente nunca esgota então tem uma coisa que é bacana de como que é ela no fazer dela no fazer da coordenação pedagógica consegue buscar estratégias diferenciadas considerando a diversidade de saberes dos professores então os professores sabem coisas diferentes como esses saberes são considerados na prática da formação continuada na escola e que estratégias de formação ela utiliza para potencializar que esses saberes apareçam e que eles avancem então incrível a Claudiane essa experiência que ela traz e essa busca é incessante porque a gente vê um desejo de buscar sempre para ensinar cada vez melhor e ela cita no caso ela fala da leitura é bacana a gente pensar que a gente pode ampliar para temáticas diversas e para conteúdos que façam sentido em cada contexto em cada território e aí a gente está caminhando para o final do programa mas antes de encerrar queria pedir para vocês uma dica de leitura de filme ou de vídeo que vocês queiram compartilhar com a gente começando com você Érica tem alguma dica bom pensamos em indicar três livros relacionados ao conteúdo deste capítulo um deles é professores reflexivos em uma escola reflexiva da Isabel Alarcão da editora Cortez acho que a Isabel Alarcão ela é uma grande especialista muito citada no livro como um todo e que tem trazido a importância de formar professores reflexivos por meio de uma prática de supervisão de formação né desses profissionais via coordenação pedagógica e tem outros dois livros que eu quero citar que fazem parte de uma coleção grande conhecida porque quem organizou é a Vera Placo com a Laurinda Almeida e tem dois títulos que eu gostaria de ressaltar um é o coordenador pedagógico e a legitimidade de sua atuação e o outro é o coordenador pedagógico e seus percursos formativos o bacana dessa coleção é que tem capítulos que trazem experiências da prática relatos outros capítulos mais teóricos e que dão um belo apoio né pro trabalho do coordenador eu trouxe uma indicação que tem a ver que eu acho com algumas demandas urgentes e talvez um pouco atrasadas de uma necessidade de uma educação antirracista e eu trouxe um livro de uma autora que se chama Bárbara Karine Soares Pinheiro que ela é formada em filosofia e química ela é doutorada em química e é professora atualmente da Universidade Federal da Bahia e ela escreve esse livro que se chama História Preta das Coisas 50 Invenções Científico-Tecnológicas de Pessoas Negras em que ela vai fazer uma defesa de uma descolonização da ciência em uma afroperspectiva e é muito interessante porque ela tem uma parte que ela vai falar sobre isso explicar sobre isso e uma grande parte do livro em que ela vai trazer exemplos de invenções científico-tecnológicas de pessoas negras que foram invisibilizadas na história então assim tem coisas muito curiosas e importantes da gente oferecer na escola para mostrar o quanto essa história foi ocultada no currículo escolar então assim tem desde quem inventou o semáforo uma coisa tão presente no dia a dia de uma cidade urbana e que a gente não sabe mas foi uma invenção de uma pessoa negra ou por exemplo de um teste de gravidez ou do absorvente enfim são coisas muito importantes que a gente utiliza ou tem um reflexo no dia a dia e que simplesmente foi apagada da nossa história então acho que é importante a gente conhecer e tentar trazer isso dentro do currículo escolar dicas importantíssimas gente muito obrigada e chegamos ao final de mais uma edição do Na Escola um podcast para educadoras e educadores gostaria de agradecer imensamente vocês Sandra e Erika pela participação foi um prazer ter vocês com a gente um papo muito bom e importantíssimo obrigada foi ótimo obrigada Vivi adorei estar aqui obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do nosso podcast esse foi o 11º episódio do Na Escola e o 4º dessa temporada que é voltada para coordenadores pedagógicos se você ainda não ouviu os programas da primeira temporada em que falamos do papel da direção volta lá para ouvir que vale a pena é só dar uma olhadinha na playlist aqui do nosso Spotify o Na Escola é um projeto da Comunidade Educativa Sedac em parceria com a Moderna e a Fundação Santiliana com discussões trazidas do livro coordenação pedagógica identidades, saberes e práticas e se você quiser baixar o livro é só acessar os sites moderna.com.br barra moderna amigos ou comunidadeeducativa.org.br na área de publicações aproveita também para seguir o nosso canal no Spotify para receber o aviso de novos programas ou acesse o YouTube da Moderna a gente vai colocar aqui embaixo os links na descrição do podcast até o próximo episódio e aí e aí